Um ótimo desempenho, talvez aí tenha sido o melhor desempenho da Chapecoense na temporada, fora de casa. Talvez o jogo contra o Havaí, mas o Havaí perdeu um jogador cedo, mas soube fazer um grande jogo. Desempenho bom, um sistema que a gente trabalhou e teve um entendimento por parte dos atletas. Dominamos praticamente 80% do jogo, o jogo ficou controlado. E para mim o resultado foi injusto, aquela velha frase do Muricy, que o futebol ele pune. Então o primeiro tempo ele foi muito bom, nós tivemos o controle, a ideia de jogo foi boa também. A gente conseguiu bastantes oportunidades de gol e faltou o capricho na hora da finalização. Em primeiro tempo era para a gente vir para o intervalo, talvez com 2 a 0, se a gente tivesse caprichado nas finalizações, um pouquinho mais de concentração na finalização. Então gostei do primeiro tempo. O segundo tempo o Léo Condé fez algumas modificações e ele colocou o Mateuzinho como 10 e aí a gente encontrou um pouquinho de dificuldade ali, talvez até os 15, 20 do segundo tempo. E quando eu percebi isso, nas trocas, eu procurei colocar o Marcinho por dentro junto com o Nazário para essa bola não entrar no Mateuzinho. E depois daquele momento lá, a gente controlou o jogo e nós tivemos a oportunidade clara do Nazário no momento bom da partida. E resultado injusto, sentimento ele é de frustração pelo resultado, mas também de convicção e sabendo que jogando dessa forma com o líder do campeonato fora de casa, estádio cheio, nós temos condições de fazer um segundo turno muito bom.